Antes de começar, se você puder deixar o like aí embaixo, ajuda bastante. Valeu. Finalmente em casa. Que cansaço. Humor? E aí, o que você tá fazendo aqui? Por que não tá dormindo na cama, hein? Pegou no sono aqui, foi? Tô tudo bem. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Dorme no sofá de novo. Relógio, tá tudo bem. Consegui nem abrir o olho. Direita, né? Desculpa ter te acordado. Eu achei que eu estivesse assistindo ainda. A TV tá ligada. A TV tá ligada. Tá tudo bem. Que eu não tô acostumado a ver você. Dormindo aqui no sofá. Mas tá tudo bem. Eu tô aqui agora. Cheguei agora em um pouco. Bem cansado, mas cheguei. Eu já guardei o carro. Vou tomar banho. Daqui a pouco. Comer alguma coisa aí. Só ficar deitado contigo. E dormir provavelmente na parquia agora. São quatro da manhã. É, amor. São quatro da manhã. Você deve estar aqui tem um tempo, né? Você deitou pra assistir aqui horas. Meia-noite. E não lembro de mais nada. Você tá aqui tem um bom tempo mesmo. Mas o que você tá assistindo aí? Quer dizer... O que que tava passando, né? Por que assistindo você não tava? Tá vendo? Tem até galo cantando aí. Vem cá. Eu já ia cobrar meu beijo. Tomou banho já? Tomou que horas? Você tomou antes de deitar. Entende? Você tomou banho e depois deitou aqui. Me conta como foi seu dia Completo. Estudou. Trabalhou. Chegou em casa. Jogou, claro. Eu acharia estranho se não tivesse jogado. E o que mais? E aí, de noite, você tomou banho e deitou aqui. Agora sim. É que... Eu gosto de saber O que que você fez. Já eu... Amor... É o mesmo de sempre. Fiquei lá sentado A maioria do tempo Com a papelada Tem dias que Tem um pouquinho mais de ação, mas Hoje foi a maior parte do tempo sentado É, eu não reclamei não E eu fiz muita coisa ontem Ainda bem que hoje foi só isso Mas a melhor parte do meu dia com certeza é Essa Que eu chego e você tá Dormindo E aí eu Chego por trás de você Fazendo conchinha Inclusive eu adoro Ser conchinha maior E eu sei que você gosta de ser a menor É por isso que eu nem pergunto Eu só Chego e te abraço por trás Eu sei que você gosta Acredite, eu também Pode colocar o pé aqui em cima Eu vou Tomar banho Mas não é agora Vou ficar enrolando mais um pouquinho aqui Ah, bom Fome Eu tô com um pouquinho assim Não comi desde Agora é 4 horas Da manhã Eu comi desde 10 da noite Gente Já não tô lá Mas Tem um tempo Sinceramente eu Me sinto muito mais confortável Comendo aqui Porque é a gente que faz a comida Então Não tem comida melhor que a nossa Você fez Sério? Por que você não me falou antes? Não, peraí Você fez lasanha E não me falou Quando é que você fez essa lasanha? Ontem Amor Você teve tanto trabalho E ainda fez lasanha pra gente? Como é que? Já disse que você é a mulher mais linda do mundo É a mais perfeita Você sabe que eu amo lasanha Eu amo Ah não Agora eu vou dormir muito mais feliz Eu já tava com fome Agora eu tô mais ainda Parando pra pensar melhor Já já eu tô indo tomar banho Pra eu poder comer em paz Você fez ela daquele jeitinho Com O olhinho branco E tudo mais É Sabe que eu gosto E Uma coisa eu tenho que admitir Sobre Sobre isso É Eu sei que a gente teve aquela Mini discussão Nada muito sério Sobre Quem faz a melhor lasanha Eu sei que eu falei que era eu Mas No fundo No fundo No fundo Eu sei que É você Eu já me rendi Já Não tem como competir Inclusive Faça mais vezes Por favor Eu preciso Sim Eu sou lasanha Eu não vivo De verdade Sim Eu 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 me entrego A sua é melhor Mas eu ainda tô tentando Descobrir o tempero Que você coloca mais Onde eu vou Sei que não se cuida Eu também te amo Eu também te amo Se eu continuar encostado Aqui nesse sofá Eu vou acabar Só caindo pro lado E dormindo Engraçado Engraçado que eu tô fazendo Massagem no seu pé Tem meia hora E só agora que eu percebi Eu juro que tá no automático Eu juro Eu não percebi Você gosta de massagem aqui Eu percebi Ai amor Mas eu acho que eu vou Acho não Eu vou tomar um banho agora E Pra comer depois E Enquanto isso Você vai Continuar Cochilando um pouquinho Aqui Se quiser Eu passo Depois que eu tomar banho E comer Eu venho aqui E te levo pra cama Tá Para Que problema eu teria Você sabe que eu adoro Descarrega até a cama Para Eu posso até comer A minha lasanha aqui Contigo E aí depois A gente Vai pra caminho Dormir O que você acha Eu acho Uma ótima ideia Eu acho que Nem vale a pena Discutir Contra isso Né? Seria besteira Que filme é esse aí? Eu nem filme Você tá no YouTube Entendi agora Tô cheirosinho Tô sentindo daqui Mas tudo bem Eu irei 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 tomar banho E Te deixar um pouquinho Aqui Depois que eu terminar Eu vou lá pegar Minha lasanha E eu volto Provavelmente você vai Estar dormindo Aí você vai acordar Aí quando a gente Vai comendo Minha lasanha Você vai dormir de novo E aí eu Vou lavar o meu prato E aí quando eu voltar Você vai acordar E aí sim Eu te levo pra cama O que eu tô achando Quando eu te conheço? Eu te conheço muito bem Relaxa amor Eu te conheço Me dá mais um beijo Antes de eu ir Tudo bem amor Eu vou lá Tá Loguinho tá aqui Aqui Toma o controle Tava quase caindo Também tchau Eu já volto Tá Deixa esse sapato Aqui Depois eu guardo Vai lá Pegar minha toalha Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Amém.